É do próprio K-Pop aí, véi, do Iconic. Qual que é K-Pop? Eu não sei o que é isso, cara, desculpa. Eu não sei o K-Pop. É o Thiago, nem eu sei definir, mano. Tenta ajudar ele aí, véi. K-Pop, vamos lá. É um gênero musical da Coreia. Da Coreia. Até aí eu tô ligado. É tipo de pop, né? Só que coreano. Por isso que é o K de K-Pop de Coreia. Eu não sei de Coreia. Tô morto de novo, véi. Nossa. O cara deu um tiro de sniper só. Tome aí, tome aí. Tá na casa azul, Thiago? Tô. Desce, Thiago, desce. É azul por dentro. Deus tá vendo, Thiago. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar. Vai pegar o cartão de você. Vai pegar o cartão de você. Dei, dei. Cadê? O Padrão morreu também. Dei, dei. Vai, Thiago, eu confio. Esse cara tá em cima. Thiago, dê uma de Fabinho e seja meu herói, mano. Esse cara aqui me matou. Dei, dei. Boa, Thiago. Otário. Eu confio, mano. Eu tô aí, cara. Eu tô ali em cima. Pega o cartão de cima. Tu tá na alma, cara. Tu tem 75. Eu tô no Cusco. Tá. Um arroto já era. O cara tá pra gente tu aí. Morreu. Ah. Aí é tipo o C, entendeu? O time que tá atacando tem que plantar a bomba e o time que tá, né, dentro tem que defender a bomba. Porra, mano. Caiu? Caiu de novo, cara. Não falei, bota. Ele deu de queda, cara. Ele transmite pra vários lugares. É, só tem pra Facebook, né? Não, tudo bem. Mas aí aqui já julgaria. Eu já transmitia pro YouTube e pro Mixer simultâneo. Ih, ih. Eu vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Tô boa, vai lá que eu pego junto contigo. Tô nele. Pegou dois aqui. Vem cá, Thiago. Porra, que que tem dois? Aonde? Marca aí, onde é que cê tá? Eu vou te pegar, vou te pegar, Thiago. É, vamos lá. Ele tá no águo do saco. Ah, ele vai me pegar, gente. Vai cair em cima de mim que tu me mata, filho. Não mata não, cara. Mata, pô. Olha lá, ó. Tem cara ali, ó. Não mata, filho. E nada, cara, mano. Vamos pegar o teu robô ali. Uma hora depois... Duas horas depois... Tá black's query, tá black's query. Filho, eu vou como. Tô nem pôs. Tô nem pôs agora. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha ali, olha. Olha ali, olha ali. Atrás dele, olha ali. Logo eu marquei. Atrás da vana, atrás da vana. foi embora foi embora o gol do jogo ali atrás oi 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 atrás da parede foi mal, foi mal caraca, é muito escudo o que vai ganhar? olha ali, olha tem um robolado, robolado, robolado robolado, robolado nossa quase vai fugir caraca entra a casa, entra a casa eu to com o bazuca eu to com o bazuca calma, calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma o rush dos caras, o rush dos caras a gente já matou já foi cara ai, vamos ocupar fecha ai, fecha ai fecha ai eu fechei aqui a casinha ah, existe que foi eu to com o bazuca 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 boa, apada segura ai segura ai cuidado que se por um explode mata a gente o cara to tentando acertar a gente oi explodiu nossa quem foi perto do robô pois é segura ai vacilo sabia que eu falei tem um esquadrão já tem um esquadrão vindo aqui vou virilar lá em baixo nossa o meu vai explodir vai explodir, vai explodir, vai explodir, sai 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 nossa pega essa sniper aqui opa já tirou nem os punhos do cara já tirou nem os punhos do cara já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela sabe de uma coisa já to irritado já nessa porra moro porra já to nervoso pra caralha VEM olha que lindo aceita cacd bati vc 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 levanta aqui me levanta aqui 6 segundos para safe andar vc vc 2000 anos depois espere de mim para eles para dar uma essa é a hora para mostrar que você aprendeu a construí-la e aí o cara ali ó você tem um vídeo aí agora eu vou mano vem 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 caralho de filme o mote não viado é o outro voando lá adoro eu bem mais um eu tô com tudo azul calma brilhante a água você não me derrubando tá tranquilo o porra o caralho é lindo todo bugado aqui ai 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 mano eu mudei demais puta merda puta merda merda vai só vai só vai só vai só só um cara ai mano ele ta meado eu to na merda né cara me trancou na criptante quase cara Por favor, é um monte de merda, é um monte de merda.